Olá, gente, tudo bem? É, já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Olha só a matéria que eu achei aqui. Karol Conká pode perder até 5 bilhões por polêmicas no BBB21. O levantamento foi divulgado em reportagem da importante publicação Forbes, uma das principais revistas de negócios e economias. Ah, Forbes publicou uma matéria onde levanta o quanto a rapper Karol Conká poderá perder financeiramente com as polêmicas em que vem se envolvendo no BBB21. Bom, até o momento a participação da artista vem desagradando o público e isso pode gerar prejuízo na sua carreira. Ah, segundo a Forbes, as atitudes de Conká poderão fazer ela perder um valor de até 5 milhões em faturamentos com shows, ações no Instagram, contatos com programas de televisão e que correm também o risco de serem cancelados. O levantamento foi feito pela agência Brunch, que gerencia a carreira de vários influenciadores importantes no Brasil. Ainda de acordo com a reportagem da Forbes, a artista levaria cerca de 6 meses para se recuperar da crise de imagem. Se ela estava planejando usar o BBB como forma de impulsionar seus shows e contratos publicitários, é importante salientar que ao sair da casa com a reputação já tão prejudicada e com os shows já cancelados, ela ainda deve levar tempo para se recuperar neste ritmo de trabalho. E não vai retomar os ganhos que tinha antes do programa. Karol Conká já perdeu um programa em canal pago. É, no GNT. E um show online, na Festival Recbeat. Até o momento. Há 10 dias, no programa, a conta da Rapper no Instagram teve uma queda de 300 mil seguidores. E já foram criadas as hashtags no Twitter, perdendo a expulsão da artista da atual edição do Big Brother Brasil. O que você acha? Coisa está feia para Karol Conká, hein? É, minha filha. Foi fazer besteira, tá vendo? A gente colhe o que planta. E planta e vai colher. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação. Já sabe, comenta e a gente se vê no próximo vídeo.